Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem? Graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, meu nome é Lau de Séia, aqui do canal Lau Terapia Produtos Casais. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu trago pra vocês esse sabão aqui maravilhoso, que logo no começo do vídeo eu vou fazer o teste da espuma. Como vocês estão vendo aqui, minha água não tem nada e esse pão de prato tá bem tardido, né gente? Não tava sujo, mas tá bem tardido. Vou colocar aqui o meu sabão que eu acabei de fazer, tá gente? E vamos fazer o teste da espuma dessa beleza e também da limpeza, né? Se ele limpa, se ele desencarne e se ele espuma, como vocês querem. Não Lau, eu não quero só isso. Eu quero saber se esse sabão é perfumado. Gente, desafio a vocês a fazer essa receita. Esse sabão líquido é muito perfumado. Antes de reclamar que todo sabão que vocês fazem fica com cheio de ranço, faz essa receita aqui, tá? Aí depois vocês voltam aqui no comentário, deixa aqui agora nos comentários que vai fazer a receita e depois volta pra comentar o que vocês acharam do resultado. E aí, topa o desafio? Então, gente, esse sabão fica muito cheiroso. Agora, pro seu sabão dar certo, você tem que fazer o sabão do jeito que eu fiz o meu sabão, o passo a passo bem certinho, tá gente? E também colocar todos os ingredientes que a Lá usou nessa receita. Então, bora lá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar então o nosso sabão líquido maravilhoso. Aquele sabão líquido, gente, potente pra lavar nossa roupa. Então, bora lá começar a receita. Aqui no meu balde, né, como tem no título, né, eu vou usar dois baldes. Então, o meu primeiro balde, que é o balde pequenininho, eu vou colocar 600 ml, tá gente? 600 ml de óleo. O meu óleo aqui é novo, pode ser óleo de fritura também. Lá, pode ser óleo de girassol? Pode, gente. Óleo de girassol fica maravilhoso também, tá? O meu óleo é limpo, novo, nunca foi usado, né? Vai ser usado agora aqui na receita. Então, eu prefiro usar óleo novo pra esse tipo de receita de sabão pra lavar roupa, tá gente? Então, aqui eu vou colocar também 500 ml... É, aqui tem 600 ml de óleo. E aqui eu vou colocar 500 ml de álcool. Tá? O álcool é o álcool etanol, tá gente? Podendo ser o álcool a partir de 70%. Então, você já coloca o álcool no óleo e mexe. Lá, o seu óleo tava morno? Gente, meu óleo correto era tá morno sim, porque aqui tá bem frio, tá? Então, se sua região estiver bem fria, morna um pouquinho o seu óleo, tá? Pra acelerar o vídeo. Mas a minha soda não tá totalmente fria. Minha esperança é essa, né? Que a soda, como não tá totalmente fria, o meu sabão não vai demorar tanto a saponificar. Se demorar, vai demorar, mas saponifica, tá? A minha soda é 160 gramas de soda com a porcentagem 96%, 99%. Aonde eu dissolvi essa soda em 300 ml de água em temperatura ambiente, tá? Deixa esfriar, deixa esfriar aproximadamente uma hora. Se sua região estiver muito quente, se sua região estiver fria, não precisa esperar isso tudo não, tá gente? Aí vocês mexem aqui, ó. Ele fica mesmo esse líquido branquinho assim, ó. Porque o óleo é novo, tá gente? Aí vocês usam a máscara, que é muito importante. E já tenha lá no seu fogão, 2 litros de água, tá? E 300 gramas de açúcar. Coloquei lá, vou esperar ela ficar bem quente mesmo, tá? Diferente da calda que eu faço pra sabão em pedaço. Essa calda aí, eu quero ela bem quente fervendo. Quando ela estiver bem quente mesmo, aí eu trago ela pra gente colocar aqui nessa primeira parte aqui, tá? Então, aqui tá a minha máscara, eu vou colocar ela que a gente vai entrar com a soda. Olha, parou. Quando a gente para, gente, logo separa. O álcool, né, separa do óleo. Isso é normal. Aí a gente mexe. No entanto, que vocês colocam a soda e ele esteja misturadinho assim, tá? Tá? Lá, eu passo a porcentagem da soda líquida ou a soda 70%? Gente, eu não passo essa porcentagem, tá? Pra esse tipo de sabão. Esse sabão, ele sempre requer uma soda de boa qualidade, tá? Pra seu sabão ficar de boa qualidade mesmo, tá? Pra quem é acostumado a fazer sabão com soda líquida, esse tipo de receita, com soda líquida, soda 70%, Ah, mas eu só faço com essa soda. Então, essas pessoas sabem a quantidade que colocam. Eu não passo porque eu nunca trabalhei, eu nunca fiz, né? Então, por isso que eu não passo a quantidade. Não vou passar a quantidade pra vocês no chute e depois me responsabilizar com o erro, tá? Então, por isso que eu não passo a porcentagem de soda líquida, nem a soda 70%. Sempre trabalhei com a soda 96,99. Pra esse tipo de sabão, ela é apropriada mesmo pra isso. Então, gente, por isso que eu sempre aconselho uma soda de boa qualidade. Olha só, eu tô conversando com vocês, eu tô mexendo o sabão. E vocês estão vendo que ele tá mudando de cor? Ele tá mudando a saponificação dele? Olha só, gente. Ó, ele fica essa cor de guaraná, tá? Às vezes fica até mais escuro, mas hoje tá essa cor de guaraná. Então, quando ele voltar a ficar bem translúcido, bem transparente, é porque ele já saponificou, tá? Então, continua mexendo, tá, gente? Lembrando a vocês de usar os IPIs, viu, gente? A máscara, a luva, o avental e de preferência também um óculos de proteção, tá? Ó, ele já tá cor bem de guaraná. Então, aqui quer dizer que ele já vai entrar no processo de saponificação Rapidex, tá? Lá, o processo de saponificação é qual? Esse aqui, gente. Criou essa natinha, vocês estão vendo a natinha? Deixa eu mostrar pra vocês. Criou essa natinha aqui, ó. Criou essa natinha, ó. E o ponto de vela, o ponto de vela qual é? Esse aqui, ó. O ponto de vela é esse, ó. Esse é o ponto de vela. Criou esses dois aqui, gente? É porque aqui já é um sabão. Aqui, pra dar errado, gente, vocês tem que colocar as coisas fora do lugar, de horno, colocar coisas que não tá na receita. Aí, seu sabão pode dar errado. Mas, se você continuar aqui, seguindo passo a passo bem certinho, o seu sabão vai ficar maravilhoso, ok? Lá, mas eu quero, eu já quero dar continuidade à receita. Pode dar continuidade à receita tranquilo, tá, gente? Aqui, se vocês continuarem a mexer, ele vai criar ponto de pasta. Aquele ponto duro. Pra quem não tem muita prática na saboaria, aquele ponto é o ideal, tá? Pra você, tá? Mas, pra você que já tem prática na saboaria e quer dar continuidade, já pode dar continuidade aqui, nesse ponto aqui. Porque aqui já é um sabão, tá, gente? Aqui já é sabão. Então, se você colocar essa primeira parte numa água fria, ele vai só engrossar, tá? Mas, pra quem se sente seguro, lá, eu me sinto mais segura naquele ponto de pasta, né? O ponto que a gente tem que desmanchar depois a pasta. Então, gente, continua mexendo, tá? Então, bora lá. Eu vou mostrar pra vocês bem direitinho qual é esse ponto de pasta. Gente, só uma observação que eu tenho que falar pra vocês, pras pessoas que vão fazer pastinha, tá? Fazer pão de pastinha. Muita gente que fala bem assim, Lá, eu mexi o meu, é 30 minutos pra virar pão de pastinha. Demora muito, eu não parei de mexer. Se desespera, né? Fica ansioso pra virar logo esse pão de pasta. Gente, às vezes demora mais um pouquinho mesmo. Mas, vai virar o pão de pasta. E outra coisa, não precisa se desesperar, não. Depois que criou ponto de vela, ponto de natinha e ponto de vela, já virou sabão, tá, gente? Então, aqui, você não precisa se desesperar, ficar mexendo desesperadamente. Tem gente que fala, Ah, eu tenho problema nos braços, não posso estar mexendo muito sabão, ainda que aquele ponto de pasta. Gente, não precisa se matar, não, tá? Você pode mexer bem tranquilo, parar, limpar as boras, igual eu tô fazendo aqui, tá? A transformação vai acontecer de qualquer maneira, tá? Não vai deixar de dar ponto, não, tá? Porque aqui, ele já deu o ponto dele, tá? Aqui, a gente só tá transformando, dando um tempo pra ele, né? Se transformar em pasta. Mas, o ponto dele já foi dado, tá? Qualquer maneira, aqui, ele vai só, a tendência é só engrossar mesmo, tá? Então, aqui, ele não vai desandar mais, não, tá, gente? Então, eu quero deixar isso bem claro pra vocês, que, às vezes, se desespera, né? Nossa, mas eu não posso parar meu sabão. Eu não posso parar que ele tem que virar pão de pasta, né? Se desespera com isso. Não, gente, não precisa se desesperar, tá? Ai, tô com o braço doendo, gente. Então, para, para, estica as mãos, faz exercício, depois vem, né, bem tranquilamente, ó. Faz isso, tá, ó. Porque aqui, de qualquer maneira, ele já vai virar o pão de pasta, sim, tá? Ó, que coisa mais linda, tá? Já tá transformando, tá vendo, gente? Enquanto eu tô conversando com vocês aqui, ele tá virando o pão de pasta que eu tanto quero, tá? E o seu também vai virar. Então, bora lá da continuidade aqui, mexendo esse sabão, tá? Pra virar esse pão de pasta. Ó. E logo em breve, a gente já vem com a nossa água, tá? Aquela água que eu falei, que é a água quente. Então, a gente vem com ela. Olha só. Quero mexer mais. Quero uma pasta bem dura, bem seca. Pode continuar mexendo, tá? Mas a minha, gente, aqui, olha. Ela começou a soltar do balde, tá vendo? Vocês estão percebendo que ela tá soltando já do balde? Então, pra mim aqui já tá ótimo, tá? Aqui eu já venho com a calda. Então, bora lá colocar a calda. Olha, a minha calda tá bem quente, tá, gente? Só lembrando a vocês que é 2 litros de água e 300 gramas de açúcar. E bora mexer pra desmanchar essa pasta, né? Gente, aqui eu passo o passo a passo bem certinho pra vocês. Se vocês for fazer na casa de vocês, não leva tanto tempo assim o sabão, não, tá? É porque a Lau gosta de ser detalhista, sim. A Lau gosta de passar o passo a passo bem certinho? Gosto sim, tá, gente? Pra vocês acertarem, sim. Ó, pronto. Aqui a gente já tem um belo sabão, tá? Ó, nada talhado, nada separado, nada de errado, tá? Ó, olha que lindeza. Gente, ó o tom de espuma que já tá dando isso aqui. Olha só. Essa água tá super quente, pra lembrar pra vocês, tá? Super quente mesmo. Então, aqui nessa água quente, a gente vai reservar ela agora, tá? Vamos tirar ela aqui, vou deixar ela até aqui, ó. Ó, gente. Aqui. E vamos vir com o baldão, tá? Olha, esse baldão aqui, ela é de 20 litros, tá? Então, eu vou usar ele pra mim saber quanto vai dar. Se vai dar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver quanto é que vai dar aqui em sabão, né? Em sabão... Em sabão líquido. Vamos encher aqui o balde, deixa eu só, assim, afastar um pouquinho, 6, né? E subir mais um pouquinho, 6. Ó só. Vamos agora aqui, ó. Colocar a água em temperatura ambiente, água da mangueira mesmo, tá, gente? Vamos colocar aqui... Vou colocar aqui, pra começar, vou colocar aqui 8 litros de água. Gente, enquanto tá enchendo aqui, ó. Aqui 8 litros de água, ó. Aqui é o nosso bicarbonato, né? Aquela maravilha de potência. Vocês usam 100 a 150 gramas de bicarbonato. No meu caso aqui tá dando 150 gramas de bicarbonato. E como ele é pra lavar roupa, gente, eu gosto de colocar o sal, tá? Então, eu vou colocar um pouco do sal. Não, mas é um pouco quanto, gente? É um pouco pouco, tá? Ó, tá vendo aqui essa colher? É colher de sopa. Colher de sopa cheia, eu consigo colocar assim, né? Então, o sal é um pouco do pouco mesmo, tá? Ó, vou colocar uma colher assim, rasinha de sal. Porque o sal, ele é conservante, tá, gente? Ele é ótimo pra fixar as cores das roupas. Então, por isso que a lavar eu gosto de usar o sal. E vou colocar também... O alvejante, tá, gente? Léo, pode usar água sanitária? Pode, gente. Eu prefiro usar o sem cloro, tá, gente? Sempre gostei de usar o alvejante mais sem cloro. Então, aqui eu vou usar 300 ml. Se for água sanitária, 300 ml também, tá? Não vai desbotar a sua roupa, não. Não se preocupa, tá? 300 ml de alvejante sem cloro. Esse aqui é muito cheiroso, tá, gente? Eu amo o cheiro da salvejante. É... E agora, vamos mexer aqui, tá? Pra gente colocar essa primeira parte que nós fizemos. Vamos passar de um balde pra o outro agora, né? Vocês vão ver. No título, tá, né? De um balde pro outro. Então, é isso aqui que eu quero dizer, tá, gente? Lembrando a vocês que aqui já tem 8 litros e ali já tem 2 litros de água quente. Agora, vamos passar a primeira parte que tá aqui linda e maravilhosa. Vocês estão vendo? Ó. Ah, mas palhou, separou. Não, o meu não fez isso. Cega o passo a passo certinho que o seu também vai dar certo, tá? Não dá pra ver você. Ó. Agora, a gente vai colocar a primeira parte na segunda parte. Ó. E mexer, tá, gente? Ó. Importante mexer bastante, mexer bem, tá? Olha só. Aqui já aconteceu a magiquinha, tá? Aqui a gente já tem mais de 10 litros de sabão. Um sabão muito potente, muito lindo e muito maravilhoso. Mexe. Ele fica clarinho mesmo assim por causa do alvejante, tá, gente? Ó. E quando eles criarem, vai ficar bem grosso. Então, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o tanto que esse sabão espuma. Olha só que lindeza. Estão vendo a lindeza desse sabão? Pois é, gente. Essa lindeza todinha é pura potência, tá? Amo fazer essa receita. 160 gramas de soda cáustica. Lá, os 160 gramas de soda cáustica é quanto em colher? Gente, cada colher de sopa equivale aproximadamente a 20 gramas de soda, tá? Então, se você for pesar em colher, você pesa, é, cada colher é 20 gramas. Então, no caso, daria 6 colheres de soda, não é verdade? Olha que lindeza, gente. Muito lindo. Eu amo. Pra mim, é um espetáculo mesmo, tá? Aqui eu não vou colocar mais água por enquanto, tá? Vou só lavar aqui o meu balde. Enche duas, duas jarras dessas de água eu não vou colocar aqui só pra limpar o balde. Eu não resisto. Eu tenho que limpar o balde. Então, aqui, como eu não tenho medo que ele vai engrossar mais ainda, aqui, a partir de agora, é opcional, tá, gente? Se vocês quiserem, vocês colocam. Se vocês tiverem medo, não coloquem. Eu ainda vou colocar aqui 3 litros de água. Nessa minha jarra aí, ela é de 1,5 litro. Vou colocar duas jarras delas, aquela jarrinha que eu acabei de mostrar a consciência do sabão. Ela é 1,5 litro. Vou colocar duas jarrinhas dela, vai dar 3 litros. E eu vou tacar aqui dentro. Aqui, eu tenho 12 litros já de sabão, tá? 12 litros de sabão. Vou mostrar tudo em vocês. É só pra limpar o balde, gente. Que eu fico... Eu fico doida pra limpar o balde. Olha só que lindeza, gente. Lindo, né? E ainda tem mais um ingrediente, tá, gente? Vou colocar depois que o sabão tiver frio. Aí eu coloco esse último ingrediente. Ó, mais 3 litros pra formar 15 litros de água. Peraí, ó. Dá pra te colocar. Até dar 15 litros. Essa receita me rende mesmo isso, gente. Os 15 litros de sabão. Ó, certinho. 15 litros. É só pra limpar o balde mesmo, tá? Mas lá você botou com tanta segurança. Coloquei, gente. Porque eu sei que dá certo. Essa água todinha que foi fria aqui, ó. Ainda o balde tá morno. Porque a água tava fervendo a calda, né? Então, agora, gente. Agora sim. Eu vou deixar quietinho aqui durante 12 horas. Daqui a 12 horas eu volto com vocês pra mostrar a real consistência dele, tá, gente? A potência, a qualidade desse sabão. No momento ele tá assim. Continua um sabão lindo, maravilhoso, mas com a consistência indefinida, né? Ele não tá com a consistência correta que vai ficar daqui a 12 horas. Mas ele fica lindo, gente. Lindo demais. Muito bom mesmo. Então, vocês ficam aí, tá, gente? Que eu volto já. Gente, falei pra vocês que ia mostrar pra vocês. Então, tá aqui, ó. 14 litros e meio, na verdade, tá, gente? Certinho mesmo, 14 litros e meio. Mas vai chegar aos 15, até mais de 15. Daqui a 12 horas. Fica aí que eu volto já. Gente, voltando com vocês agora, né? E o nosso sabão que não tem... Gente, eu acredito que não tem nem 8 horas que ele tá pronto, tá? Não tem isso, não. Acho que foi as 8 horas, mais ou menos. Olha aqui o resultado dele. Não vou engarrafar agora. Eu só engarrafo depois de 24 horas, né? 12, 24 horas. E também a consistência dele, eu quero um pouquinho mais grossa do que essa. Então, o que você vai fazer, ó, pra engrossar mais esse sabão? Nada, gente. Deixa ele pra engarrafar e depois de 24 horas ele vai tá na consistência que eu quero, tá? Não adianta vocês querem enfiando sal aqui, essas coisas não, tá, gente? Porque ele vai... Ele é muito novinho ainda, tá? Mas eu vou colocar um produto nele. Isso é vocês, né? 14 litros e meio. Mas ele ia dar mais de 15 litros. Então, qual produto você vai usar? Deixa eu mostrar pra vocês qual produto. Gente, aqui eu vou colocar um litro, tá? Um litro de sabão em pó de mercado, tá? Ó. A consistência de sabão em pó de mercado... Ô, sabão em pó não. Sabão líquido de mercado. A consistência dele, tá, gente? Ó. Tá? Olha a consistência do nosso. Tá a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, né? Ó só. Deixa eu me catar um pouquinho mais grosso. Se vocês quiserem também usar aqui um EDTA, tá, gente? Pra deixar ele bem translúcido, né? Vai ficar maravilhoso também, tá? Olha só que lindeza. Olha aqui. Gente, eu já fiz tanto sabão ultimamente, sabão líquido, com EDTA, que esse aqui eu vou deixar o EDTA opcional pra vocês. Como eu sempre deixo, né? Nenhum é obrigado a vocês colocar o EDTA. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu também... Meu sabão vai ficar lindo, potente, e sem o tal do EDTA, tá? Vou deixar ele sem o EDTA. Mas pra vocês que fazem pra vendas, tá, gente? No caso o meu aqui, eu vou deixar pra mim mesmo. Esse sabão líquido de supermercado não vai ficar caro, tá? Ele deixa o sabão bem perfumado e também mais potente. Não vai ficar caro, porque eu comprei 3 litros de sabão líquido na promoção por R$19,00. Então, vale super a pena. E usei 1 litro. Aqui, gente, agora eu vou colocar o corante, tá? Lá você não vai abrir mão do corante, não, gente. Abre mão do EDTA, do corante eu vou abrir, não, tá? Vou colocar o corante aqui. Gente, o corante usado nessa receita é um corante apropriado pra sabão. É o azul turquesa, tá? Lá onde eu acho esse corante? Casas que vendem produtos pra saboria, tá? Ele é apropriado justamente pra sabão. Ou então em sites, tá? Como o Mercado Livre ou a Shopee. Mas pode usar o xadrez? Pode. Pode usar o comestível? Também pode usar o comestível. Só lembrando a vocês que o corante comestível é o que eu menos indico, tá, gente? A luva. É o que eu menos indico, sabe por quê, gente? Porque o corante comestível vai depois sair a corzinha dele, tá? Principalmente porque ele tem alvejante, né? Então vai sair. Olha só, que lindeza. Né? Lá, mais um pouquinho. Então bora lá, né, gente? Vamos botar mais um pouquinho. Esse aqui, gente, vocês colocam o tanto que vocês querem, tá? Pronto. Agora eu vou colocar mais um. Chegou a cor linda e maravilhosa. Chegando, aproximando mais ou menos, né, aquela cor que eu coloquei do sabão original, do sabão de Mercado. Então, gente, faz essa receita. O tempo de cura dela é de três semanas. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Espero que vocês tenham gostado do resultado final. Fica com Deus, tá, gente? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!